Josi é caixa há cinco anos nesse pet shop em Goiânia. Ela sabe que na hora de receber o dinheiro, todo cuidado é pouco. Tem muita nota falsa circulando por aí. O cliente até olha meio cismado, mas tem que olhar. Infelizmente, né? Não pode confiar. A Record TV mostrou que falsários estão anunciando livremente dinheiro falso na internet. De 20, ó a fita holográfica, de 20 aí, ó, brilhante. Ó a marca d'água, ó, tem um risquinho, ó, todas as marcações. Nossa produtora começou uma negociação com um deles. Eu mando as notas a partir de 3 mil, 3 mil você paga 300, 4 mil 400, 5 mil 500 e assim vai. O criminoso expõe pilhas de notas falsas e até relatos de clientes satisfeitos. O presidente do Cinde Lojas explica que o problema é sério e tem causado prejuízo no comércio. Uma vez um empresário ou o caixa de qualquer loja, tanto faz pequena como a grande, eles não tiveram o devido cuidado em verificar se realmente a nota é falsa ou é verdadeira. Ele pegou uma nota aí, 200 reais de compra, o prejuízo dele é quase o dobro, né? Porque além do preço de custo da mercaderia, o preço de venda da mercaderia e mais os impostos que ele vai ter que pagar. E as falsificações estão ficando cada vez melhores. Aqui temos seis cédulas, três falsas e três verdadeiras. A olho nu é difícil identificar qual é qual, mas não é impossível. Quem vai nos ajudar é o João, perito da sessão de documentoscopia forense do Instituto de Criminalística. O João, melhor do que ninguém, sabe explicar qual é a diferença de uma nota falsa e para uma verdadeira. E ele estava falando que a principal dica é fazer a comparação. Se o comerciante tiver ali na hora uma nota verdadeira, a melhor forma de descobrir se a outra nota é falsa é comparando as duas. O que acontece é que quando nós temos um padrão para fazer esse confronto, fica muito mais nítida a divergência entre uma moeda autêntica e uma moeda falsa. As divergências, né? Porque muitas vezes o falsário não consegue dominar toda a técnica. Repare que na nota falsa, a faixa holográfica só brilha. Na verdadeira, aparece escrito real ou sem, dependendo da incidência de luz. A faixa holográfica, ela costuma ser um item que causa mais, dá mais trabalho aos falsários, porque ela exige uma maior tecnologia. De forma que, principalmente nas notas de 100 e de 50, quando você faz a inclinação da nota, você consegue ver variações do desenho da faixa holográfica. Na segunda geração das notas de real, também existe um número secreto, que só aparece quando a cédula é deitada na horizontal. A gente chama isso de imagem latente, que é uma imagem que só passa a ser visível a partir do momento em que se incide uma determinada quantidade de luz e uma determinada angulação da nota. Então, qualquer pessoa que tiver de posse de uma nota que ela suspeita ser falsa, se ela inclinar essa nota contra a luz, fazendo breves movimentos, ela vai ver o numeral correspondente ao valor da nota inscrito na cédula. Outra dica é baixar o aplicativo Dinheiro Brasileiro, desenvolvido pelo Banco Central. Ele explica todos os itens de segurança de todas as cédulas em circulação no país. Para o comerciante, pode ser importante, para evitar ter prejuízo. Temos que saber qual é a moeda que nós estamos pegando. Ou, às vezes, o cartão de crédito é mais seguro do que uma nota, que ele está em dúvida. Se ele estiver em dúvida, ele busca uma alternativa, converse com o banco, vai atrás de informações para que realmente não caia nesse prejuízo.